O tempo passa como as nuvens O sol se põe e mais um dia já passou Os raios de sol aquecem meu corpo Mas o meu coração congelado ainda está Os pingos de chuva, os pingos de chuva Escolhem minhas lágrimas O vento me traz o perfume de você Se olho no espelho, se olho no espelho Eu vejo você Se finjo tentar te esquecer Não dá pra viver Sem você Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver O que é isso?